Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e eu tô aqui com o cachorrinho do meu filho hoje, olha que bonito E hoje eu quero te contar uma história, então antes da gente contar essa história já deixa o seu like aqui como de praxe E se inscreve no canal se você for novo por aqui, tá bom? Tá bom, bora lá pro vídeo A história que eu vou te contar hoje é uma história que eu acho que você já conhece se você for na igreja assim frequentemente Lá em João 8, João 8, o nome da parábola é Jesus perdou uma mulher apanhada em adultério Então acho que você já sabe do que eu vou te contar aqui, né? Calma lá, aviãozinho no seu tempo A parada é a seguinte, uma mulher foi pega em adultério lá, né? Há tantos mil anos atrás E aí pela lei de Moisés, mulheres que teriam sido pegas em adultério teriam que ser mortas apedrejadas por pedradas, ó Né? Pedrejadas, pedradas, enfim E aí os caras lá estavam querendo já, né? Dar um pega em Jesus E aí eles foram levar essa mulher pra Jesus pra tentar, né? Pegar ele no pulo, no que ele fosse falar Daí levaram ela pro mestre e falaram assim Mestre, essa mulher foi pega em adultério e pela lei de Moisés nós devemos apedrejá-la até a morte O que o Senhor disse sobre isso? E aí Jesus estava lá sentado escrevendo na areia com os dedos Ele continuou com a cabeça baixa e o povo continuou blá, 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 blá Perguntando, falando Jesus, e aí o que a gente vai fazer com essa mulher? Aí, meu filho, aí meu filho, o que Jesus fez? Jesus foi lá e falou assim Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra Mano, galera começou assim, ó, saiu um por um Imagina essa cena, imagina essa cena Aquela mulher lá nua, porque a Bíblia diz que ela foi pegando o ato Geralmente quem está no ato, né? Está sem roupas E aí levaram ela nua diante de Jesus Jesus, lindo e maravilhoso como ele é, falou isso E aí o povo fez o quê? Baixou a cabeça e saiu lá com o rabinho entre as pernas E foi saindo um por um E de repente Jesus levantou a cabeça e falou pra aquela mulher Filha, onde estão os seus acusadores? E a mulher falou, o quê? Não tenho mais acusador nenhum Foi todo mundo embora E Jesus falou assim Se eles não te condenaram, eu também não te condeno Vai, não tex mais Uou, gente! Que coisa louca, como Jesus é lindo Nessa parábola Jesus não mostrou só o amor que ele tinha por essa mulher Jesus não mostrou a justiça que ele sentia por essa mulher Jesus mostrou que ele também era fiel com essa mulher Que ele não ia deixar ela desamparada Que ele não ia deixar ela desprotegida Que ele não ia deixar que matassem ela por uma injustiça Porque todos nós pecamos Portanto, Jesus era fiel naquele tempo E Jesus continua fiel nos tempos de hoje A Bíblia fala A Bíblia, esse livro aqui, ó Esse livro aqui você deve ler, cara Se você não gosta de ler Pede pra Jesus mudar o seu entendimento Porque esse livro é muito longo A Bíblia fala que Jesus é imutável Ele não muda E ele agir naquele tempo daquela maneira E ele age nos tempos de hoje dessa maneira Jesus não muda Jesus continua o mesmo de dois mil anos atrás De muito tempo atrás A gente muda Porque nós somos humanos E nós somos falhos E a gente falha com Deus Mas ele não falha com a gente Ele tá sempre ali esperando Que a gente fale com ele Pra que ele faça a obra dele Lá em Romanos 3, no versículo 3 Diz assim Mas se alguns não forem fiéis Será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum Que Deus continue a ser verdadeiro Mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas Então, véi, tá escrito aqui E a palavra de Deus Não é qualquer palavra para que minta Aqui diz que mesmo que nós sejamos infiéis Deus continua fiel conosco Deus continua estando lá no trono dele Esperando que a gente dê o nosso passo Porque eu já falei aqui várias vezes E continuarei dizendo Porque muitas pessoas precisam disso Jesus não fará nada que nós podemos fazer Se ele deixou a gente aqui É porque a gente pode fazer muita coisa E ele não vai fazer o que a gente pode fazer É claro, ele pode fazer tudo Mas se a gente pode fazer alguma coisa Por que que ele vai tomar frente De algo que a gente pode fazer pra ele? Então ele faz Mas a gente tem que fazer a nossa parte Pra que ele faça a parte dele Entendeu? 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 Então, o que eu tenho aprendido Nesses últimos dias O que eu tenho sentido O que eu tenho escutado do Espírito Santo É que muitas pessoas Não vão à igreja Muitas pessoas não aceitam de verdade Jesus Porque elas acham que Jesus Não as ama Que Jesus não se preocupa com elas Só que você está muito errado O problema do ser humano É que a gente procura Jesus Quando a gente já está no fundo do poço Sendo que se a gente tiver Jesus no começo A gente não vai chegar no fundo do poço Na real Nós que é um Zé Ruela Porque a gente prefere sofrer Do que amar Se a gente não for pela dor A gente vai por amor Então que a gente vá por amor primeiro Porque ir pela dor é muito sofrido E a gente só procura Jesus Quando a gente está na bad Quando a gente está na pior E muitas vezes a gente diz que quer Jesus Mas aí alguma coisa acontece E as coisas ficam boas de novo Ou começam a dar certo E aí você já deixa de ir na igreja Você falou que na igreja você não vai mais Você falou que você queria buscar Deus Mas você não está buscando E aí as coisas começam a dar errado E aí você de novo vai lá e fala Não, eu preciso ir para a igreja Eu preciso buscar Deus Mas aí você já está na pior de novo Véi, para que você vai deixar você chegar na pior? Sendo que se você estiver com Jesus Você não vai chegar na pior Então gente, vamos ser realistas Vamos encarar de fato como é a vida Porque a nossa vida vai ser muito melhor com Cristo Os problemas virão Mas a gente sabe que a gente tem a solução que é Jesus A gente sabe que Deus deixou o Espírito Santo conosco Do nosso lado Para consolar a gente Para estar com a gente Para ajudar a gente No que a gente precisar Então a gente sofre Porque a gente quer Eu, depois de um certo tempo da minha vida Eu sinceramente Eu não fico mais preocupada Como eu ficava com as coisas Eu não fico paranoica Porque eu sei que Deus vai dar um jeito Deus tem um plano Eu não tenho um plano Mas Deus tem vários planos E eu tenho certeza Que Ele não vai precisar usar nem um plano B Nem um plano C Porque o plano A dEle funciona O plano A dEle é o melhor plano Que Ele poderia ter para a minha vida E eu só preciso fazer a minha parte Para que essas coisas aconteçam Eu só preciso continuar na caminhada Eu só preciso permanecer fiel com Deus Porque Deus permanece fiel comigo Independente do que eu faça Mas se eu continuar no caminho certo Fazendo todas as coisas corretas Por que Deus vai deixar de me abençoar? Já que eu sou uma filha dEle Já que Ele é o meu Pai E os pais querem o que para os filhos? Hoje eu tenho dois filhos E eu quero o melhor para eles Eu quero dar o melhor para eles Eu quero ser a melhor mãe para eles Imagina Deus Imagina Deus Que criou a gente Que pensou na gente Nós mães A gente não sabe Como vão ser os nossos filhos Nas nossas barrigas Quando a gente faz o ultrassom A gente vê mais ou menos ali Mas a gente não sabe A cor da pele A gente não sabe o cabelo A gente não sabe Se vai ser gordinho Se vai ser magrinho Enfim E Deus já sabe isso Então por que Ele não vai te abençoar? Cara Ele só quer que você continue no caminho Que você continue na visão Que você continue firme Porque as tempestades vão vir Mas se você estiver permanecido na fé Permanecido na palavra dEle Nada vai te abalar Porque Ele permanece fiel E você precisa ser fiel com Deus Você precisa ser constante Você precisa manter uma constância com o Pai E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que tenha gostado Espero muito que tenha edificado a sua vida Compartilhe esse vídeo com seus amigos Para que mais pessoas sejam cansadas Por essas e outras palavras aqui do canal Não deixe de se inscrever no canal Se você for novo por aqui Deixe seu like para mim E um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau